E aí, Diogo Caixeta na área! E esse aqui é um vídeo que a galera que assistiu o meu passado tava esperando e tava me enchendo o saco pra fazer. Eu vou tá explicando como configurar o Guru. Que muita gente diz que é um negócio complicado, talvez seja, né? Primeira vez que você vê. Mas vendo esse tutorial aqui, cara, esse vídeo aqui deviam colocar até lá na página do próprio Guru, cara, porque tá muito detalhado o que você tem que fazer pra deixar o Guru funcionando na sua loja Shopify ou na sua landing page. Tá bem detalhado, bem detalhado mesmo. E eu vou explicando porque o Guru é uma das melhores soluções, se não for a melhor, pro seu checkout, pra administrar toda essa parte ali financeira ali, vamos dizer assim, de relatórios do seu negócio. Beleza? E uma coisa, como eu gravei esse vídeo aqui depois, eu sempre gravo vídeo de entrada, depois que eu gravei o vídeo, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Eu esqueci de falar da parte de anunciantes no Guru, tá? Tem como você conectar com a sua conta do Facebook. Então você vai clicar lá em anunciantes, vai conectar com a tua conta do Facebook e vai estar tudo detalhado ali. Foi a única parte que eu esqueci de falar no vídeo, mas esse vídeo tá bem interessante, cara. Assiste isso daí. Assiste esse vídeo aí. E no futuro, se você quiser, eu vou estar gravando mais vídeos ainda sobre o Guru em si, porque ele faz coisa pra caralho. Beleza? Então vamos lá, cara. Me segue no Insta, dá soco, muda, muda no like, curte aí que é a mesma merda, né? Então se não quiser curtir também, não curte, cara. Vai perder a caloria, o problema é ter, tá todo mundo feliz, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos começar aqui a nossa aula. Essa aula aqui é uma continuação da aula passada e ainda vai ter mais umas duas aulas só sobre check-out, entendeu? O Guru, ele é uma ferramenta que não é simplesmente um check-out. Ele tem um check-out transparente, que dá pra você usar em landing page perfeitamente e também dá pra você usar junto com o Shopify, que é uma outra configuração que fica até pro próximo vídeo. Porque esse vídeo aqui é pra te ensinar a configurar o Guru, como que ele funciona. Ele é isso daqui, ó. Ele vai te falar o que você teve de reembolso, o que você teve de venda, o teu faturamento, o teu ROI. Ele vai se conectar com a sua conta do Facebook. É uma ferramenta bem robusta mesmo, não é simplesmente um check-out que você instala. Ele é um monte de coisa, isso aqui é pra você controlar o teu negócio. Por exemplo, você tem aplicativo no Shopify, tipo Order Metrics, que ele te fala tudo o que tá acontecendo no seu negócio e tal. O Guru faz a mesma coisa, só que na minha visão ele faz bem mais. Por quê? Porque o Guru tem como você rastrar check-out. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho cinco botões de compra na minha página de vendas ou no meu Shopify, na página de inscrição do produto. O Guru consegue me dizer quanto cada um deles está convertendo, beleza? O Guru consegue me dar vários links de rastreamento, tipo o SRC, o SIRC do Mundo dos Afiliados, Hotmart, Monetize, Eduza, etc. Entendeu? É uma coisa que você não consegue de outra maneira, pelo menos eu não vi de outra maneira mais simples de conseguir. Aqui é fácil, você cria diversos links de rastreamento, você pode saber de onde está vindo as suas vendas. Então eu fiz um tutorial aqui bem detalhado, bem mastigado, velho. Se você não quer fazer isso daqui, se você é preguiçoso, vou falar aquele negócio, eu te convido a sair desse vídeo aqui, estou falando sério, eu te convido a sair desse vídeo aqui e deixar esse vídeo aqui só para quem realmente quer aprender, beleza? Nossa, já viu alguém no YouTube falando isso? Então vamos lá. O passo zero seria você fazer a sua conta teste por 30 dias. Clica no meu link e faz lá. Eu já falei, a comissão disso aqui é bem baixinha, tá? Bem baixinha, mas eu estou achando legal, interessante ver que a galera está clicando e fazendo. Por exemplo, no meu outro vídeo, eu acho que já tem 12 pessoas que clicaram naquele vídeo e fizeram o Guru, mesmo sem ver o tutorial aqui. Eu tenho alunos lá no grupo de alunos pedindo esse tutorial aqui, que depois que eu colocar no YouTube, eu já vou colocar para a galera lá. Então eu fiz esse tutorial aqui bem mastigado, mas mastigado mesmo assim, tá? Muitas informações aqui, eu peguei com o próprio pessoal do Guru, no suporte deles, que é a Animal, o suporte deles, e eles têm muita coisa no blog deles que eu fui organizando aqui do jeito que eu queria. E tem mais coisas ainda que é só fuçar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pensa assim, o Guru é uma plataforma robusta que conecta plataformas com outras plataformas. Ah, antes de falar uma coisa aqui, o Guru, você integra ele com o Mercado Pago, mas ele é uma plataforma homologada pelo Mercado Pago. Ou seja, o Mercado Pago sabe que o Guru existe, tudo tranquilo com o Guru, então está tudo certo. Você não vai ter problemas com o Mercado Pago e com o Guru. E se tiver, é só entrar no suporte que eles têm, eu acredito, eles têm total abertura para falar com o pessoal do Mercado Pago. Então faz a sua conta lá, beleza? Aí você vai vir aqui, você vai clicar aqui naquele meu link lá, vai clicar em teste gratuitamente aqui, tá bom? Aí eu já fiz a conta aqui, acabei de fazer essa conta, que eu quero mostrar novinho para você. Você vai cair nessa tela. Primeiro você vai preencher os seus dados lá, não precisa colocar cartão de crédito, não precisa colocar nada, você vai cair nessa tela aqui. Aí vai aparecer um vídeo aqui no meio, beleza? Deixa eu ver se é esse mesmo aqui, esse aqui é o tour, beleza? Vai aparecer um vídeo, você dá play no vídeo, que ele vai te mostrar mais ou menos como funciona. Aí você vai nesse tour aqui, eu sempre vou em tour de conta e ferramenta, para você entender o que está acontecendo. Ele vai falar exatamente ali, o que é cada coisa, beleza? E eu vou estar te falando aqui as principais. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar o Marketplace. Nós vamos usar o Mercado Pago aqui. Se você usa o PagSeguro ou outro, é tranquilo. Vou te dar até um exemplo aqui, o caminho é configurações e Marketplace, só para você entender. Configurações, por exemplo, Marketplace aqui para você entender. Tá? Olha o tanto de coisa que ele conecta. O tanto de coisa que ele conecta. Olha, bancos conecta, Hotmart, Mercado Pago, Monetize, até o pagar.me, pega um monte de coisa aqui. Tá vendo? PagSeguro, PagBrasil, Paypal, isso aqui são os Marketplace. Nós vamos escolher aqui o Mercado Pago, mas se você usar outro, pode escolher outro, beleza? Aí ele está falando exatamente aqui tudo o que você precisa. Você precisa da tua Public Key, do Acess Token, beleza? Aonde que você vai conseguir isso? Nesse link aqui, Mercado Pago, que é só você clicar que você vai cair aqui. Essas credenciais, o teu vai estar diferente, beleza? O teu, o meu já está tudo certinho que eu já estou usando aqui, né? Até tem que lembrar de apagar esses dados aqui. O que você vai ver no teu? No teu você vai ver exatamente isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Vou só abrir aqui. pra você vai, que você precisa fazer isso. Que eu lembro que eu me bati nisso aí a primeira vez. Tá? Você vai, espera carregar a imagem aqui. O teu vai estar assim, Do jeito que está essa imagem aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ver se vai. O teu vai estar assim, ó. Beleza? Credenciais, Mercado Pago, blá, blá, blá. E essa coisa amarela. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar nesse botãozinho, eu quero ir pra produção. Beleza? Aí depois que você clicar em eu quero ir pra produção, isso é pra habilitar o check-out transparente. Tá? Isso é pra habilitar o check-out transparente do guru. Como eu falei, o guru não é nem um chuncho nem nada. Ele é totalmente homologado pelo mercado pago. Beleza? Essa é a informação que eu tenho. Aí você vai clicar aqui, ele vai pedir um formulário bem simples pra você, bem, tipo, só pra você fazer o aplicativo. Aí você vai lá, coloca teus dados, coloca o nome da sua loja, coloca o site da sua loja e envia pro mercado pago. Geralmente, pelo menos nos meus casos que eu fiz, aprovou rapidinho isso daqui. Questão de minutos aprovou, entendeu? Mas o próprio cara do guru me falou que pode demorar algumas horas sem o mercado pago aprovar. As vezes que eu fiz, eu dei sorte, entendeu? Aí depois que você veio pra cá, você vai ter essa tela aqui, beleza? Essa tela aqui, você vai ter. Então nós vamos fazer o que agora aqui? Então vamos lá, configurações marketplace, public key. O que a gente vai pegar de public key? Essa daqui, Pegamos ela aqui, beleza. Deixa eu ver se é essa mesma. Não, modo produção, desculpa. Deixa eu ver. Se é o modo produção, para configurar. Deixa eu ver se é a produção, produção mesmo. Deixa eu ver se é a produção. Só para não errar aqui para o que eu vou te falar. Deixa eu ver aqui. Public key. É, modo produção, está certinho. Essa daqui agora. Vamos pegar essa daqui. Descrição na fatura. Isso aqui é o que vai aparecer no cartão de crédito. Por exemplo, isso daqui eu estou fazendo o teste para aquela loja lá, ofertas únicas, né? Eu posso colocar aqui, vamos ver quantos vai ser o limite. Únicas. Não deu, tá? Então vamos colocar aqui, ofertas únicas. Únicas. Beleza. Coloca ativo aqui e vamos atualizar as configurações. Beleza. Configurações atualizadas com sucesso. Está ativo aqui. Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos aqui, voltar aqui para o nosso amigo aqui. Então agora nós temos que integrar o Shopify. Isso daqui eu acredito que seria o passo que dá mais um bug na cabeça da pessoa. Mas é bem simples. Então vamos criar uma app privada e colocar os dados pegos no mercado pago. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer exatamente isso. Diminuir aqui de novo. Está em integramento. Passo a passo para ativar. Beleza? É o que eu estou falando. Criar uma app. Beleza? E está tudo certo. Vamos lá. Criar uma app privada. Vamos vir aqui. Você clica em apps. Ou apps. Deve você vir aqui embaixo. Gerencie apps privados. Beleza? Não sei se você já fez algum app privado ou não, mas é aqui. Criar um novo app privado. Beleza? Daí agora nós vamos aqui no nosso... Não é esse. Cadê? Deixa eu puxar para cá isso daqui. É um tutorial básico. Vamos buscar o nome do app privado e o e-mail do app privado. Beleza? Vou colocar teste aqui. Teste guru. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui sempre. Teste guru. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver qual que é o... Não lembro. Ai, vai. Vou colocar o gmail mesmo aqui. Arroba gmail.com Seus credenciais de API aqui, tá? Então vamos ver certinho aqui o que ele está falando para nós aqui. Beleza? Read, 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 and write. Na verdade. Read, read, and write. Read, read, and write. Vamos descer aqui. Beleza, beleza. Não tem nada de mais aqui. Vamos criar. Salvar. Para salvar. Eu não tinha que ativar nada ali. Deixa eu ver. Não, não tinha que ativar. Compreendo. Criar o aplicativo. Pronto, criou. Na verdade, não tinha que colocar nada do mercado pago ali. Isso aqui eu vou até mudar o tutorial ali. Fechou aqui, tá? Agora a gente vem para cá. Pronto. A gente já está com o mercado pago conectado. Agora vamos pegar a chave da API e a Shared Secret. Agora a gente vem lá no guruzinho. Olha o guruzinho, estou chamando ele aqui. Daí a gente vem aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Vamos vir no e-commerce. Beleza? A gente está ligado o mercado pago. Então a gente poderia ligar o mercado pago com a Cápsula, com o Magento, com o Commerce ou com o Shopify. Beleza? Ainda estamos ligados aqui, ó. Esse tutorial e o guru não serve só para o Shopify, serve um monte de coisa, beleza? Então vamos pegar aqui a URL da loja. Beleza? A URL da loja. Ofertasunicas.com.br Está certinho aqui. Cadê, 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 cadê? API key do Shopify. API key do Shopify. É essa daqui, ó. API key do Shopify. Esse daqui está tudo para fechar esse dashboard. API key do Shopify. Agora API password. Password. Você coloca aqui, exibir aqui, ó. Copia esse bagulho aqui, tá? Shared secret do Shopify. Shared secret. Esse daqui. Copia ele aqui. Opa. Calma. Devagar nas curvas. Copia ele aqui. Coloca ativo. Atualizar. Não foi possível ativar a integração. Então vamos ver por que que não foi possível ativar. Será que tem que ser a URL? Acredito que não, mas vamos ver se é isso. Atualizar as configurações. Isso, deu sortinho. Tem que colocar a URL do Shopify ali. Beleza? Tá, agora é... Vamos fazer, 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 fazer. Por exemplo, agora nós temos o mercado pago conectado e o Shopify integrado. O que a gente tem que fazer agora? Importar os produtos que tem no Shopify para o Guru. Beleza? Você já vai entender. Mas é só importar uma vez. Depois a comunicação fica tudo automático. Então vamos lá. Importar produto de Shopify. Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir aqui. Você viu? É básicozinho. Se é básico, é básico. É uma coisa que leva a outra, tá? E aqui, importar produto de Shopify. Então vamos lá fazer assim. Uma conta ativa. Produto de Shopify. Já está. Produto. Já tem. Tudo certo. Beleza. Beleza. Tudo certo. Importar produtos. Vamos lá. Configurações e e-commerce Shopify. Configurações e e-commerce. Shopify. Então, importar produtos. Beleza. Vamos lá importar o produtinho lá. Vamos ver como é que está. E talvez tenha atualizado isso aqui quando você viu. Entendeu? Marketplace. Informe lá. Marketplace. Produtor. Produto. Então vamos lá. Marketplace. Mercado pago. Produtor. Eu. Beleza. Aqui apareceu todos os produtos que eu tenho lá. Beleza. E todas as variáveis. Claro que isso aqui é porque a nossa loja é brincadeira. Entendeu? No meu não está tanto assim. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu ver. Cadê o bebê aqui? O da bolsa ali. Ele puxa várias variáveis. Deixa eu ver. O do BP. Baby. Só importar isso daqui. Só para vocês entenderem. Tá. Beleza. Pode importar tudo de uma vez se você quiser. Tá bom? Olha lá. Não. Não vai importar tudo não. Beleza? Aí você vai vir aqui. O URL para exibir quando o pagamento está aprovado. Isso daqui. Deixa isso daqui em branco. Deixa isso daqui em branco. Deixa isso daqui em branco. Por que você deixa isso aqui em branco? Porque o checkout deles é bem legalzinho. Na hora que a pessoa imprime o boleto, vem a mensagem de obrigado. Se você quiser, você coloca aqui a mensagem que você quiser. Tem até outros lugares para colocar. Mas deixa isso daí em branco. Beleza? Até escrevi aqui. Cadê? Não, na verdade eu não escrevi isso daqui. Mas você fala com os próprios caras do Guru. E eles dizem isso para você. Pode deixar em branco aqui. Aqui você coloca o seu código do Google Analytics. Beleza? E aqui você coloca o seu pixel do Facebook. Tá bom? É aqui que você coloca. Tá? Aqui você coloca a ID de conversão do Google Ads. E o rótulo de conversão do Google Ads. Isso é quando você gera um pixel de conversão do Google Ads. Entendeu? É aqui que você coloca ele aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, importar produtos. Beleza? Olha lá. Produtos enviados para filha de importação com sucesso. Fechou. Beleza? Agora nós vamos vir aqui. Habilitar a oferta. Beleza? Então vamos clicar aqui. Cada produto tem que ter uma oferta. Você vai entender agora. Isso daí agora começa a ficar legal. Tipo, arrastramento dessas coisas. Então vamos lá criar uma oferta aqui. Cadastro produtos. Então nós vemos aqui, cadastro, 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 cadastro. Produtos. Ó, isso daqui é legal também para você fazer de leads. Você pode fazer de afiliados e tal. Eu não faço isso daqui. Tá? Se fosse outro negócio eu faria isso. Entendeu? Mas eu não estou fazendo isso daqui. Só no drop. Só produto, traqueamento já está tudo certo. Beleza? Isso aqui são os produtos. Agora entenda uma coisa, tá? Se você estiver fazendo com uma landing page, cada link de oferta, por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma variável. Os produtos que estão vendendo bem, com uma variável. Mas se você tiver mais variáveis, tem que ter um link para cada um. Beleza? Tem como fazer isso no Shopify, lá ficar tudo integrado, tudo bonitinho lá. Que é um aplicativo que eu vou te ensinar. Que é o Outlink. Que fica para a próxima aula. Beleza? Aqui eu estou te ensinando só como configurar o Guru. Então vamos pegar esse primeiro aqui, beleza? Você vai clicar aqui em visualizar, que eu sei que é isso. Deixa eu ver se ele vai falar. Você vai clicar em visualizar. Aí você vai fazer assim, ó. Visualizar. Código. Beleza? Deixa do jeito que está aqui, ó. Tá? Deixa eu ver o que ele está fazendo ali. Deixa desse jeito que está aí. Eu coloco aqui os enrastramentos. Beleza? Você já vai entender. O custo. Deixa eu ver se ele deixa certo. Deixou para o totalizado com sucesso. O custo. Ah, não. Isso aqui, desculpa. Qual que é o custo desse produto? Só para ele tornar o ROI. Eu não lembro certo o contexto daqui. Mas eu acho que vamos colocar 20 reais. 20 reais seria o custo desse negócio aqui. Beleza? Atualizar produto aqui, ó. 20 reais aqui. Esse é o custo para ele calcular o ROI depois nos relatórios dele. E aí, vamos lá. Dentro do cadastro do produto, uma oferta pode ser cadastrada de duas formas. Clicando em nova oferta ou duplicando. Beleza? O que seria isso daqui, ó. Você vai chegar aqui, ó. Isso daqui, ó. Checkout. Beleza? Tudo que vai ter lá no Checkout. Aqui, você coloca uma imagem que você já vai ver quando eu gerar o Checkout. E coloca o nome da empresa aqui, que vai aparecer no Checkout. Quando você já vai ver. Vamos colocar aqui, ó. Você vai clicar aqui em editar. Ofertas. Beleza? Ou você pode duplicar clicando aqui, tá? Então, vamos lá. Você pode criar a oferta. Você pode colocar um novo... Você pode colocar uma nova imagem aqui, tá? E aqui, você pode... Isso que eu acho legal do Guru, ó. Por exemplo. Se eu deixei só cartão de crédito aqui, ó. Ele não vai cobrar o boleto bancário. Se eu quiser, eu faço uma URL aprovada aqui. Eu não consigo. Mas eu deixo isso aqui tudo em branco, beleza? Eu coloco o Pix do Facebook aqui, tá? Pra ir lá também. Pode ser o mesmo. Beleza? E deixa eu ver que tá tudo certo aqui. O custo desse negócio era 20 reais. Beleza? Pra mostrar o ROI, porque eu tô fazendo uma oferta. Tá bom? Aqui lá é o preço geral. Aquele primeiro que eu fiz. Salvei. Deixa eu ver. Opa. Seleciona a categoria de produtos. Vamos pensar aí. Crianças, crianças. Não tem. Coloca o order aqui. Tudo certo. Vamos salvar se ele deixou. Salvou. Beleza. Olha isso daqui, ó. Ele criou isso daqui pra mim. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é um link de checkout. Olha aqui, ó. Vamos lá. Ele vai abrir o link de checkout. Não é o nosso link de checkout final. Mas ele abriu aqui, ó. Beleza? Um link de checkout aqui. No caso, é porque eu não coloquei nenhum Pix do Facebook. Porque se eu tivesse colocado o Pix do Facebook, ele estaria aqui. E agora, falando uma coisa do Guru, que eu acho animal. Aqui, esse Pix do Guru aqui é Add to Cart. Beleza? É diferente do Shopify, que você adicionou ao carrinho deles. Aí, quando você vai ao próximo, o que o Guru faz? Ele abre uma porrada de Pix aqui. Pix de quem começou a mexer aqui, mexeu ali. E daí, lá fez o initiate checkout. Ou seja, você pode otimizar para vários eventos. E tem como você otimizar para evento de boleto. Porque eles têm um evento boleto. Quando você imprime um boleto, lá na tua BM, seu gerenciador de negócio do Facebook, é habilitado um pixel lá que tem um evento de billet, de boleto. Aí, o que você pode fazer? Você pode criar um público daquilo ali de remarketing, se você quiser. E você pode fazer um remarketing pra galera pagar boleto. Cara, quem trabalha com drop, velho, quem trabalha com cápsula, quem trabalha com venda na internet no geral, sabe que o boleto é uma merda, velho. É do caralho pra converter aquilo ali. Beleza? E aqui você consegue ter mais uma ponte. Fazer remarketing pra essa galera do boleto. Deu pra você sacar? Você pode fazer mais coisa que o e-mail marketing. Tem mais pontas aqui pra você converter esse boleto com o Guru. Então, o Guru, pelo preço que é, que fica uns R$120, certo? Na minha visão, eu acho ridículo, cara. É pelo dinheiro que você pode ganhar com ele, entendeu? E ainda, cara, eu tenho certeza que começar a usar isso daqui, começar a ver os relatórios, ver as coisas, e resolver aprender, isso aqui vai entrando dentro da sua cabeça, uma hora ou outra. E essa parte aqui é só a primeira vez de configuração. Depois, é tudo tranquilo. E qualquer coisa, você chama isso lá no chat, que os caras vão te ajudar na hora. O cara fica ali conversando o dia inteiro com o que vocês precisarem. Beleza? Então, você tá aqui, ó. Isso aqui é um do check-out, mas não é o nosso check-out que nós queremos realmente. Essa hora, cachorro, filha da puta, da vizinha, começa a gritar que nem louco. Mas, beleza. Desculpa o palavrão aí. Na verdade, eu não falei muito no passado, né? Eu só tô botando em dia aqui, tá? Então, isso daqui é um do check-out, mas isso aqui não é um rastreamento. A gente vai fazer mais pra frente, beleza? Então, vamos voltar aqui. Habilitamos a oferta, foi o que a gente fez aqui agora, ó. Aqui vai a categoria do produto, ó, o que eu acabei de falar. Habilitar aqui, beleza? Ah, olha que interessante aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Opa. Copiar aqui. Vamos fazer esse negócio aqui, ó. Por exemplo. Diego Matias. Que nome escroto. Diego Matias. Arroba. Hotmail.com. Com certeza esse cara existe. Celular. Vamos pensar no celular aí. Onze. Caramalho de São Paulo. CPF Matias. Se eu pegar um CPF qualquer ali só pra validar, tá? CPF pra validar ali, beleza? Tá? Se tivesse os pixels ali, você ia ver os pixels rodando aqui, tá? Mas eu quero te mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu colocar um CEP aqui. CEP Avenida Paulista. Já que é onze, né? E aí, esse check-out aqui é muito bonitinho, velho. É muito bonitinho. E ele já valida, ó. Já falam de que tá. Olha que perfeito isso daí, cara. Sem ter um aplicativo, nada. Ele já validou isso daí. E aqui ele já estaria montando todos os pixels de Facebook de tudo. Que eu vim pra cá preencher, que eu fiz não sei o quê. Aqui estaria a tua imagem do produto. Aqui estaria a imagem do logo da empresa. Aqui estaria o nome da empresa. E aqui estaria o e-mail da empresa. Beleza? Isso aqui no mobile, cara, fica muito bonito. Próximo. Beleza? Agora vocês perceberam uma coisa? Eu estou pagando pelo... Por onde? Por onde? Mercado Pago. Eu estou pagando por cartão de crédito. Não tem opção boleto porque eu não marquei lá. Deu pra você entender? Se você quiser vender só por cartão de crédito, você vende. Beleza? É um teste que se dá pra fazer. Que é uma coisa que no mundo de cápis você faz facinho. Lá na Monetize, Hotmart, Eduz. Você vai lá e tira opção de boleto. Agora você tirou aqui. Isso daqui, ó. Não tem nada no Mercado Pago. Não tem nada por aqui. A pessoa só vai receber o e-mail do Mercado Pago na hora que ela comprar o produto. Entendeu? Então vamos voltar aqui agora. Cara, se você não estiver entendendo esse tutorial mais que mastigado, pelo amor de Deus. No topo da página, depois de salvar o wallet checkout, vamos pegar o wallet checkout e criar um RPC para que você consiga rastrear as suas vendas. Tá bom. Então vamos fazer isso daqui, ó. É que está mandando nós fazer isso? Vamos fazer isso. Ah, eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Você deve estar pensando... Cadê? 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 Você deve estar pensando assim. Ah, mas vai ficar esse domínio feio aqui e talvez o Facebook já tenha banido esse e-mail porque o Facebook sempre bana e-mail. Por exemplo, o e-mail da monetizia é banido, Hotmart, Eduz. Por quê? Porque tem muito afiliado promovendo e acaba... E acaba... Desable... Deixa eu só... E acaba bloqueando isso daí. Mas eu consigo colocar o meu domínio aqui, se eu quiser. Beleza? E eu vou te explicar como. Então vamos lá. Agora vamos criar um RPPC de checkout. RPPC. Parece aqui a rede da Globo aqui do Paraná. RPC. Então vamos lá. Deixa eu só fechar isso daqui pra não ficar muita coisa. Esse link vai estar tudo pra você aqui embaixo, pra você fazer. Beleza? Isso aqui é muito fácil. Eu que estou demorando pra fazer aqui, estou sendo bem tranquilinho aqui, bem didático, eu acho, só pra você entender. Ele está explicando aqui o que é o RPPC de checkout aqui, tá? Então é você comprar aqui e ir pro checkout. Beleza? Agora você quer rastrear isso, rastrear essa venda. Então vamos lá. Criar o RPC, copiar o URL de divulgação e publicar link. Então vamos lá. Criar o RPC. RPC de checkout. Tem dois tipos de RPC, beleza? Acho que é só dois que tem. Deixa eu ver aqui. RPC aqui. Você pode fazer mais coisas pra você aprender depois, tá? Teste AB e tal. Blá, blá, blá. Ó, nós vamos usar o RPC de checkout e o RPC de vendas. O RPC de checkout, vamos lá. Beleza? Espera aí. Agora ele vamos lá. Aqui que é nosso amigo. RPC de checkout. Checkout novo. Novo. Novo aqui em cima. Beleza. Nome do checkout. Pra gente saber que checkout que é. Então vamos lá. É... Baby Sleep. Um exemplo, tá? Checkout 1. Seleciona o produto aqui. Baby Sleep aqui, ó. Beleza? O URL é da página de destino, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Só pra você entender. O URL é da página de destino. Só pra você entender, tá? Eu coloquei aqui isso daqui, ó. Você poderia colocar outra URL. Campus aqui. Vamos colocar aqui o SRC. Beleza? Vai ser isso daqui, ó. Criar checkout. Tá bom? Beleza? Ele criou tudo certinho aqui, ó. Se eu vim aqui, ó. Copiar aqui. Ele veio direto pra cá. Você entendeu? Agora, pensa uma coisa aqui, ó. Pensa uma coisa aqui, ó. Eu fiz o checkout 1. Beleza? Agora se eu fizer aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Voltar. Beleza? Esse aqui é o 1. Tá bom? Agora se eu fizer aqui, ó. Baby. Baby Zip. Presta atenção, ó. Tá? Seleciono o produto. Esse daqui. O URL. Coloco a mesma URL. Só pra você entender o que eu tô fazendo. Isso aqui já é eu. Isso é coisa de funil, já. Criei checkout 2. Agora, deixa eu ver uma coisa pra você aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui. Tá. Só pra você entender aqui a viagem agora aqui. Se eu chegar... Tá vendo esse link aqui? Eu copiei esse link aqui. Ou esse link aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai ver. Abri uma nova janela. Deixa eu ver se ele vai ficar. 3, 3, 3. Beleza? Agora vamos ver esse daqui. Isso daqui é 1. Beleza? Isso daqui é outro. Tá bom? É só fazer o CRC certinho lá. Tá? Um vai estar mandando pra um lugar, beleza? E o outro tá mandando pra outro. Quando for o rastreamento da venda, eu vou saber. Por exemplo, se eu tenho uma página de vendas com vários botões de checkout, foi isso. Beleza? É interessante você saber isso. Mas eu acho mais interessante o R... Eu vou chamar de RPC logo. Só o RPC de vendas. Que eu acho bem interessante. Deixa eu fechar aqui. Tá, tá, tá. Ele tá falando isso daqui, ó. Clique em criar checkout. Beleza? Tudo que a gente fez aqui. Tá certo? Tudo que a gente fez aqui. Você pode ver ali. Beleza? Mas agora vamos aqui pro outro aqui. RPC de venda. O que seria o RPC de venda? Por exemplo... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver exatamente isso que ele tá falando. Por exemplo, você tem vários anúncios, tá? Você viu meu vídeo lá no YouTube lá de testar anúncios. Que já faz uns três meses que eu postei lá no Facebook. Três, quatro meses. De testar anúncios. Até muita gente pergunta de... Por que que não faz dinâmico? Isso aqui é um dos motivos. Porque eu posso fazer vários anúncios e coloco o link que eu quiser em cada anúncio. Ou seja, eu posso testar que anúncio que está convertendo mais. Beleza? Deixa eu falar aqui. E tudo que eu tô falando aqui, a maioria tem um videozinho ali explicando. Beleza? Então, RPC de vendas. É o mesmo lugar que eu fui aqui. RPC de vendas. Tá bom? Aí no RPC de vendas, eu vou adicionar um novo aqui. Tá bom? Olha agora que interessante aqui. Nome do rastreamento. Eu coloco assim. Babyslip. Babyslip. Anúncio. Um. Beleza? Agora eu vou colocar aqui a URL. No caso, eu colocaria aqui a minha URL do... A minha URL do... Da landing page. Entendeu? Mas aqui nesse caso eu vou fazer isso aqui ou outra coisa. Vamos ver que eu tô fazendo aquilo ali. Beleza? Coloco, seleciono o produto aqui. Babyslip.xd. Coloco aqui. Viu lá? Coloquei ali. Campo do marketplace. SRC. Beleza? Seleciona a origem do tráfego. Da onde que eu estou vindo esse tráfego? Tem várias coisas aqui. Beleza? Um deles deve ser o teu. Vou colocar aqui. Facebook. Beleza? Você viu? Tinha influenciadores ali. Tinha várias coisas ali. Entendeu? Por exemplo, cara, você sofre muitas vezes pra saber qual que foi o influenciador que vendeu. Aqui você pode criar um anúncio desse aí e fazer a origem como influenciador. Você coloca aqui influenciador. Vamos lá um exemplo. Um influenciador que... Deixa eu ver, cara. Uma paniquete aí. Uma paniquete que eu já usei bastante como influenciador. Paniquete 1 aqui. Você coloca o nome dela aqui. Beleza? Da paniquete. Vou colocar da Babi aqui. Por exemplo. Paniquete. Babi... Gostosa. Não. Gostosa não. Babi Paniquete. Beleza? Babi Paniquete. A gente colocou aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui. Influenciadores. E eu criar esse rastreamento. E eu mandar esse link pra ela. Beleza? O que vai acontecer? Eu vou criar um rastreamento aqui. Por exemplo, se fosse da Babi Paniquete. Tá? Beleza? Tá vendo esse link aqui? Eu passo esse link lá pra Babi. Se eu quiser, eu criei um bit lead desse link aqui. E esse link veio da Babi. Tanto que se eu abrir aqui, ó. Eu vou abrir ele e o que vai acontecer. Olha o URL mudando aqui, ó. Já redirecionou pra cá. Entendeu? E olha aqui, ó. E veio o seu... Olha aqui, ó. Quem é mais de cápsula entende isso daqui, ó. Ó. Ele vai, tipo, ó. Amentou esse rc aqui. Ou seja, é um parâmetro que está passando na URL. Não vou entrar em detalhes disso daí. Mas é um parâmetro. Ou seja, quando acontecer a venda vindo daqui, vai aparecer que foi a Babi... O que que eu tinha colocado mais? Não. Babi Paniquete, né? Tinha pensado em outra coisa. A Babi Paniquete. Beleza? Então é isso daí. Tá. Agora a gente vem aqui... Cadê? 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 Tá. Agora a gente vai voltar aqui. Beleza? Esse daqui. Ah, tá. Você viu? Ele já viu aqui, ó. Cliques, checkouts, vendas, válidas. Viu? Ele já vai falando tudo pra você. E tudo isso pra você vai estar num relatório gigante aqui de todos os seus produtos. Ok? Então vamos voltar aqui. Cara, a explicação tá bem tranquilinha. Bem tranquilinha mesmo. Pra você ver como isso aqui é fácil. É só muita coisa que o povo fala. RPC, de vendas. Tá. Agora eu não quero criar isso daqui não. Vou fazer o quê? Vou simplesmente duplicar. Olha aqui, ó. Vou duplicar isso daqui. Dupliquei isso daqui, tá bom? Aí eu vou, por exemplo, fazer assim. FB Ads. Não, por exemplo, tá? Por exemplo, uma estratégia. Você usou a estratégia lá do treinamento. Drop Ads, tá? Você sabe qual que é a estratégia? Você é aluno, você usou ela. Você quer testar ela 1, 2, 3, 4, 5. Com páginas diferentes, beleza? Você testou ela 1 lá. É CRC. Aí você coloca aqui. Porque é Facebook. Ou você pode tentar chatbot, o que você quiser. Mas vamos colocar aqui Facebook, beleza? Atualizar rastreamento. Olha que legal como o Guru é rápido. Tá vendo aqui, ó? Não tá aparecendo nada aqui, ó. Eu vou clicar aqui, só pra abrir a página, ó. Beleza? Deixa eu ver por quê. Não, fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Tá certinho. Eu já fiz, tá certinho. Tá. Ah, não entendi. Tá certinho aqui. Eu tenho que pegar isso daqui. E agora vai dar certo. Agora vai dar certinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Eu já vou te ensinar como tirar aquele domínio ali, ó. Já fui, entrei duas vezes na URL aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, é CRC. Agora eu vou atualizar aqui, ó. Tá vendo que tá zero aqui? Agora tem que tá dois. Dois ou três. Sei quantas vezes que eu apertei? Nossa, aí o Guru. Porra, Guru. Tô falando bem de você, velho. É que vai que tem um delayzinho ali. Porque no outro foi rapidinho ali. Beleza? Tá. Esse daqui. Beleza? É que ele tá no checkout normal ali, mas eu tenho... Eu vou te explicar na próxima aula como você vai fazer no checkout. Esse aqui é o checkout hackeado. Eu vou te explicar como fazer no checkout do Guru isso daí. Dentro do Shopify. Não só no landing page. Tá. Deixa eu atualizar pra ver se vai aparecer agora aqui. Ah, não resolveu aparecer aqui agora. Mas você já viu o Linuto que aparece. Beleza? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Tinha colocado uma coisa a mais aqui. Ah, configurar o domínio próprio. Beleza? Aí você vai vir aqui no Guruzinho aqui. Nosso Guruzinho amigo. Sempre configurações aqui. Ah, notificações. Tudo que você acontecer aqui, vai acontecer aqui. Tipo, de vendas, outras coisas e tal. Vai tudo acontecer aqui. Eles têm uns relatórios aqui bem fodidos. Aqui é o RPC. Aqui, ó. Ele vai ficar te falando tudo aqui. Olha que legal isso daqui, cara. Vai falar qual que é a sua receita para o faturamento total. Aquilo que eles postam, o faturamento, sei lá. Sabe? Mas ele vai te falar tudo. Vai te falar o investimento. Vai te falar o ROI. Mas ROI geral. Que nem... Olha, eu nem sabia que o Guru falava assim também. Tá? Eu já falo isso aí faz anos. Que é o ROI geral e o ROI real. Beleza? Que tem o ROI geral e o ROI real. Ele vai te falar exatamente quanto que você está ganhando o seu negócio. Ou seja, você vai abrir isso daqui. Você vai saber quanto que está... O teu negócio está gerando. Beleza? Tem as vendas aqui. Ele vai te mostrar tudo. As vendas diárias. Tudo o tempo. Você vai conseguir filtrar isso daqui. Beleza? E bem bonitão aqui. Agora nós vamos vir aqui no configurações. Domínios. Calei domínio próprio. Beleza? Aqui você vai chegar aqui, por exemplo, aqui. Vamos lá. Vou copiar aqui para você. Se você já configurou o domínio. Se você já usou Unbounce. Landing. Lead page. Qualquer page da vida que você usou. Você tem que configurar o domínio. Qualquer page. Isso aqui é muito fácil. Salvar domínio. Informa o domínio desejado. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no teu domínio. No registro.br. Um domínio.com. Você vai simplesmente fazer isso daqui. Adicionar um CNAME assim. E um CNAME assim. Simplesmente. Na hora que você fizer isso, você vai validar. Na hora que você validou as configurações. Está tudo certo. Quando você... Você validou. Tem que validar até o finalzinho. Está tudo certo. Quando você chegar aqui. Nesse link aqui. Esse link aqui vai estar com o teu site. Por exemplo. Ofertasunicas.com.br Barra esse número aqui. Entendeu? Ou seja. Você pode fazer anúncios no Facebook. Você pode fazer o que você quiser. Que não vai ter problema nenhum. Beleza? Cara. É muito tranquilo. É muito tranquilo mesmo. Porque eu falei que é mais legal. Testa por 30 dias. Seja feliz. Se você não conseguir ter lucro de R$120 no mês. Só por causa do Guru. Cara. Putz. Eu largo os bets daí. Porque só isso daqui vai aumentar a tua conversão pra caramba. Porque conversão. Vou te explicar um negócio. O que... Eu sempre falo isso. Escala. Não é simplesmente o tráfego. É escalar o seu negócio. Se tem o checkout. Você está convertendo de 50% a mais. E você mantém o tráfego. Você vai faturar 50% a mais. Isso é fato. Beleza? E aqui com o Guru. Você vai converter mais boletos. Tem mais um monte de coisas que você pode fazer. Beleza? Então isso daqui, cara. Isso daqui é animal, velho. Sério, velho. Isso daqui é animal. E você deve fazer. Sinceramente, você deve fazer. Conselho que eu te dou. Meus alunos vão encher o saco pra fazer. Quem eu tenho contato mais próximo ainda. Vão encher o saco mais ainda. Faz o Guru. Tem outras soluções. Tá? Tem outras soluções novas. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. É só de checkout. Por exemplo. O Cartex. Tá? Deu uns probleminhas e tal. Mas eu acredito que no futuro tem futuro. Entendeu? Daí eu fiquei sabendo de outro também. Que é o checkout.me. Eu vou gravar mais um vídeo. Que é o próximo falando como entrega. Esses links que você gerou aqui. Você coloca na sua landing page. Pra você vender. Beleza? Agora eu vou te ensinar como você colocar esses links lá no Shopify. No próximo vídeo. Pra sua loja. Na sua página de descrição do produto. Tá tudo certinho. Conectado com o seu Guru. Beleza? Então. Cara. Foi isso. Foi uma aula bem tranquila. Ó. Bem leve. Vai dar 40. 35 minutos de aula. Mas faz parte. Né? Beleza? E ela é bem interessante. Use isso daqui. Então. O que é que você vai fazer agora? Me segue lá no Insta. Aumentou isso, né? Dá uma vadora no like. Um soco no like. Inscreve-se. Faz tudo que você tem que fazer. Comenta aí abaixo. Faz tudo mesmo, cara. Beleza? Faz tudo mesmo. E. Acredito que é só isso, cara. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo. Valeu.